Música Fala galera aqui é o Maki do GamaClandia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos ao nosso Pet Notes No começo desse vídeo peço para que você deixe um gostei E caso você ainda não seja inscrito no canal convido você a se inscrever E claro vejo vocês nas lives segunda, quarta, sexta, às 19h E todo sábado às 19h também tem campeonato aqui na Maquilândia Vamos lá então galera, 7.14 na área E a principal mudança, não sei se exatamente uma mudança Mas o Caim, ceifador das sombras, campeão extremamente aguardado Tá chegando aí nesse Pet Então vamos ver aí o que a Riot preparou pra gente Já deu pra perceber que ele vai mexer e muito aí com o nosso meta Já falando das mudanças dos campeões, Alistar recebeu um bom buff A redução de dano da sua ultimate aumentou em 5% Ou seja, Alistar vai ficar mais parrudo E os dives dele que já são extremamente aterrorizantes Serão ainda mais terríveis Caitlyn mais uma vez nerfada Reduziram ali o crescimento da velocidade de ataque dela Então ela vai atacar bem mais devagar Tá sendo uma campeã bem banida aí Já recebeu o nerf no patch anterior E agora tá recebendo mais um Então possivelmente vamos ver Caitlyn aí Começando a desaparecer do meta Pra infelicidade de muitos, especialmente da minha Chogar galera, teve algumas mudanças ali na sua habilidade E Espinhos Vorpais Quando você ativar ele vai resetar o auto-ataque Então já vai ser bem interessante Depois que você ativar os espinhos vorpais Os próximos 3 auto-ataques de Chogar causam um grande dano em área E também aplicam efeito de lentidão E outra coisa Ainda vai causar dano 4% da vida máxima do alvo Mais 0,5% por acúmulo de banquete Então se já não bastasse um Chogar que era muito resistente Agora ele vai causar bastante dano Uma boa mudança aí Teremos então muitos Chogars aí com certeza em Summoner's Rift Sua habilidade Q, Ruptura, teve o custo de mana bem reduzido Foi de 90 para 60, então isso ajuda ele bastante Grito Selvagem teve um pequeno ajuste ali na duração do Silêncio Mas nada muito considerável Agora gente, vocês que gostavam da Diana Que estava bem desaparecida Com certeza nesse patch ela volta para o meta Então já prepare aí a sua Diana para jogar novamente Ou já deixa o seu banimento reservado para ela A passiva dela agora vai fazer o que? As Conjurações de Diana concedem 20% de velocidade de ataque adicional Para seus próximos 3 ataques Aumentando com o nível de Colapso Minguante Ou seja, à medida que você for aumentando a habilidade E dela Esse bônus vai crescer Então é bem combado E outra coisa O ataque da Espada de Prata Lunar Vai recuperar 15% do poder de habilidade de Diana em mana Então vai ajudar ela a ter um pouco mais de sustain A sua habilidade Q, golpe crescente Teve um pequeno ajuste, um pequeno buffzinho ali O tempo de recarga está um pouco menor E a sua Cascata Lívida Que é a habilidade W, aquela que concede dano e ainda gera um escudo Teve ali o seu custo de mana reduzido nos níveis iniciais Colapso Minguante agora, como eu falei Aumenta a velocidade de ataque adicional de Espada de Prata Lunar Em 50, 60, 70, até 90% Então teremos aí uma Diana metralhadora de espadadas Gente, mexeram na Fiora, tá? A velocidade de movimento adicional da passiva dela A dança da duelista foi extremamente reduzida ali Vamos falar do nível máximo que foi de 50% para 30% Então a Fiora com certeza vai perder grande parte do seu potencial E na sua Ultimate Desafio Grandioso Ele não concede mais velocidade de movimentação e de dança da duelista Enquanto estiver perto do alvo Vai ser osso estourar aí a Ultimate da Fiora Mudanças no Garen, gente Isso mesmo, Garen que fazia um tempo já que não recebia grandes mudanças A sua passiva agora, ela foi modificada, né? Ela ajudava a recuperar 2, 4 ou 10% da vida Que aprimorava nos níveis 1, 11 e 16 Agora é 2 e 8% nos níveis 1 e 11 No nível 11 demorava 6 segundos para a passiva ativar Agora vai demorar 4 Então isso vai ajudar bastante o Garen no mid, late game A se recuperar bastante Agora uma coisa interessante, ó Ousadia Demanciana A regeneração aumentada para 4 ou 16% da vida máxima Quando o Garen estiver com 25% ou 50% de sua vida máxima Nos níveis 1 e 11 Então a passiva dele vai dar uma turbinada ali Quando ele estiver à beira da morte Junto com o talento de perseverança Com certeza vai ser um bom combo Ainda não tive a oportunidade de testar Mas eu estou ansioso aí para poder testar A habilidade W dele, Coragem Agora mostra o quanto de dano o Coragem está mitigando E concede 60% de redução de dano E tenacidade por 0,75 segundos no começo Depois volta para os 30% Ou seja, na hora que ele ativar a Coragem Garen vai ser extremamente irresistente Vai ser muito corajoso mesmo Bom para estartar lutas Bom para dar dives E para atravessar aqueles controles de grupo mais tenso Sua habilidade E julgamento Vai causar um pouco mais de dano de ataque adicional Então por volta do nível 11 Garen se torna um campeão extremamente representativo Já o nosso Ramos Teve ali a redução de velocidade Que ele tinha quando ativar a habilidade W dele Bola curva era 60% Agora caiu para 30% Isso vai ajudar bastante Ele vai ficar um pouco mais lento Mas não vai ficar aquela coisa meio parada Que ele estava antigamente Agora a gente mudanças grandes no Singed Ele vai começar com mais vida Aumentar aí quase 70 pontos de vida dele No começo Vai ganhar mais vida adicional Impressionante Então a Riot com certeza quer ver Singed Para tudo quanto é lado E é o seguinte A passiva dele agora chama-se Corrente de Ar Nociva Quando o Singed estiver a 225 de alcance De um campeão Ele se aproveita de sua Corrente de Ar Ganhando 20% de velocidade de movimento adicional Por 2 segundos Gente, o bicho que já era rápido Agora vai virar Turbo Esse efeito tem um tempo de recarga De 10 segundos por campeão Porém ele não ganha mais vida com base Na sua mana máxima Então teremos um Singed um pouco mais veloz Ajustaram a vida dele no geral Então acredito que vai ser muito bom Para quem já domina o Singed Se correr atrás de um Singed Não era uma boa ideia Agora fugir dele também não vai ser fácil A sua habilidade Q Rastro de Veneno Sofreu ali umas mudancinhas Perdeu um pouco de dano No seu dano base Ali no nível máximo Era 140 Foi para 120 Porém agora está pegando 0,8 De poder de habilidade Gente, um Singed AP Agora vai ser o bicho Sua habilidade W Mega Adesivo Vai durar um pouco menos Durava 5 segundos Agora vai durar 3 Agora prende as unidades Dentro do Charco de Mega Adesivo Isso é impressionante Galera Vamos ver aí Como que vai ficar o Singed Então teremos muitos banimentos E muitos Singeds No League of Legends Sua habilidade E Lançar Teve o custo de mana Um pouco reduzido Nos níveis iniciais E a sua Ultimate Também Foi reduzido De 150 de mana Para 100 de mana E os atributos adicionais Acabaram aumentando um pouco Ali nos níveis 11 e 16 Agora gente Vamos falar aí Do nosso querido Tari Que sofreu boas mudanças Ali aparentemente A regeneração de mana Dele aumentou um pouco Mas seu crescimento De regeneração de mana Caiu um pouco Ali Sua habilidade Q Fulgor Estelar Vai escalar agora Com a vida máxima De Tari Que é a habilidade Que cura dele Antes ele tinha o máximo De 3 cargas Agora a medida Com que você vai colocando Pontos nessa habilidade Você vai podendo Gerar cargas adicionais Então No nível 1 É uma carga No 2 é 2 E assim Suscetivamente O custo de mana Nos níveis iniciais Cresceu um pouquinho Depois lá no final Diminuiu um pouco Então isso é É um ajuste Tá A frequência de recarga Não foi alterado Mas olha só Atualizado Bravata Ataques fortalecidos Por Bravata Reduz o tempo de recarga De Fulgor Estrada Em 1 segundo E concede Uma carga Imediatamente Isso vai motivar O Tari A ir pra frente E dar auto-ataques Nos inimigos Muita gente que fala Que a passiva do Tari É uma das mais esquisitas Do League of Legends Pelo menos Agora quando você For pra frente E der uma marretada Na cara do oponente Você vai receber Uma carga De Fulgor Estelar A sua habilidade E Deslumbrar Teve o dano Bem aumentado Ali O tempo de recarga Dela Que era 15 segundos Em todos os níveis Aumentou E vai decair Na medida Com que você Maximiza a habilidade Então você vai ter Que escolher Entre maximizar O Q ou E primeiro E a duração Do atordoamento Que escalava Mas era muito pouco De 1 segundo 1,12 Chegava até 1,5 segundos Fixou em 1,25 Vamos falar agora Do nosso Iorik Que sofreu Alguns ajustes Os andarilhos Da nevo agora Atacam imediatamente Após aterrissar De um salto Com o Ace É muito bom Porque eles caíam Tinha um pequeno atraso Para depois eles começarem A bater O dano dos andarilhos Também vai escalar melhor Ali nos níveis mais altos Porém vai começar Bem mais baixo Então aquele Iorik Extremamente agressivo Perde um pouquinho Do potencial No começo Da fase de rotas O alcance Da reação De nevoa dos lamentos Aumentou um pouco E o desaparecimento Das covas Também Então teremos Um Iorik Com mais presença De rota Porém com Early game Um pouquinho Enfraquecido Já falando aí Da sua ultimate Louvor das ilhas No nível máximo Vai decair bastante O tempo de recarga Era 140 segundos Para trazer a donzela Agora serão 100 segundos E a vida máxima E a vida base Dela no nível máximo Nível 16 Aumentou de 3 mil Para 4 mil Isso vai ser muito bom Para o Iorik Se você é main Iorik Pode começar A comemorar já Agora algumas coisinhas Simples de balanceamento Tá no nu ali Perdeu um pouco De regeneração De vida E um pouquinho De armadura E o Ozek Campeão extremamente Banido Do League of Legends Teve a sua Esticado Alcance do segundo Acerto reduzido De 300 Para 200 Vamos ver Se esse balanceamento Deixa as coisas Mais justas Para quem está Enfrentando o Ozek Gente Agora armadura De espinhos Vamos falar aí Sobre o terror Dos atiradores Mexeram bastante No item Agora ele vai ficar Extremamente caro Ele foi de 2.350 Para 2.900 E não concede Mais 100 De armadura E sim 75 Porém Dá um pouco De vida Adicional Olha só Agora Após sofrer Um ataque básico Reflete dano mágico Correspondente A 25 Mais 10% Da armadura Adicional Causando feridas Dolorosas No agressor Por um segundo Então Vai ser um item Que vai aparecer Bastante Vai ser muito útil Contra aqueles campeões Que recuperam Ou roubam Muita vida Por exemplo Um Doutor Mundo Ou um Nasus Ou claro Os atiradores E olha só Aço gelado Ao sofrer um ataque básico Reduz a velocidade De ataque do agressor Em 15% Por um segundo Teremos aí então Um item core De muitos campeões Ali dentro Da armadura de espinhos Vai um colete de espinhos Que é um item intermediário Um pouco mais barato Um pouco mais fraco Que tem a passiva seguinte Ao sofrer um ataque básico Reflete 20 de dano mágico Causando feridas dolorosas No agressor Por um segundo Teve assim Muita movimentação Da comunidade Falando sobre a nova Armadura de espinhos Eu achei assim Interessante Tá E o fato Da ferida dolorosa Só durar um segundo Não vai fazer com que Esse item Seja assim Absurdamente Overpower Claro Seu campeão Que precisa de roubo De vida Não vai focar Quem tá usando Armadura de espinhos Né galera Falando aí Da árvore da moeda Antiga Você não recebe Mais aquela poção Que ajudava você A aprimorar Um ponto de habilidade Adicional Mas aliados próximos Ganham 8% De velocidade de movimento Quando estiverem Indo na sua direção Tô animada E pra ver isso Na mão da Jana Como é que vai ser Presságio de Randuin Foi um pouco Mais bufada Ali mexeram Na árvore de construção Dele O custo Tal mesmo Porém Ele concede 50 de vida Adicional É um item Focado contra Campeões Que usam Muito acerto crítico Deu uma melhorada Então veremos Mais presságios Um item Extremamente útil Especialmente Pra vanguarda Pra linha de frente Galera A Riot Mais uma vez Mexendo na letalidade Eles tão tentando Acertar A gente sabe Que letalidade Esteve muito forte Estavam fazendo Grandes atiradores Vários que o diga Full letalidade Depois veio o nerf Ficou fraco Então vamos ver Eles tão tentando Ajustar A letalidade Concede agora A penetração De armadura Com base No seu nível Não é mais Com o nível Do alvo Agora a dica De itens Mostra a quantidade De penetração De armadura Total Que sua letalidade Concede Ou seja Se você ficava Na dúvida Do multiplicador Agora vai estar Aparecendo Para você E outra coisa Itens de letalidade Completos Concedem Mais letalidade Então chega Daquela galera Que fazia O punhal Serrilhado E deixava Ali A partida Inteira Vai compensar Mais fechar O item Que você vai ter Mais letalidade Ainda Punhal Serrilhado Galera Agora tem um novo Passivo Único Caçador de cabeças Após bater Um inimigo Sua próxima Habilidade De dano Causará 40 de dano Físico Adicional A todos Os inimigos Que ia Acertar Isso é bem Interessante Mas lembre-se Sua próxima Habilidade Não é o próximo Auto-ataque Só que não Concede Mais ali Os 20 De velocidade De movimento Fora de combate Punhal Do invasor Sofreu ali As mesmas Modificações Do punhal Serrilhado Crepúsculo De dractar Foi bem Mexido Tá galera A sua árvore De construção Não leva Mais uma GPC Tá com Martelo De guerra No lugar Caiu ali De 3 250 De olho Pra 2 900 A letalidade Subiu De 15 Pra 18 Olha só Gente Porém O dano De ataque 65 Foi pra 55 Não tem Mais a velocidade De movimento Fora de combate Só que agora Teremos aí Mais 10% De redução Tempo de recarga Claro Por causa Do martelo Que tá Ali dentro O dano Do predador Noturno Que era 75 Mais 2 De letalidade De dano Verdadeiro Agora é 90 Mais 15 Por nível De dano Ter a conseguir Isso E olha só Perdeu 5 No dano De ataque Agora galera Continuando Falando aí Da letalidade Limear Da noite Teve algumas mudanças Em sua estrutura Vai ser removida Aquele manto Anula a magia Que tinha ali dentro E colocar um cristal E colocar um cristal De rubi Não dá De movimento De talidade Também subiu De 15 Para 18 Agora concede 250 De vida Adicional Porém Não concede Mais a resistência Mágica Isso vai ser Uma escolha Interessante Eu não sei Agora o quanto Que limiar Da noite Vai ser Legal aí Para a galera Porque A gente fazia Para alguns assassinos Que estava Precisando um pouco De resistência Mágica Não sei se Esses 250 De vida Vai compensar Isso Bom É isso aí Galera Tá vindo aí Também Alguns cromas Da Fiora Curtir no Verão Graves Curtir no Verão E Lulu Curtir no Verão Também Muito obrigado Galera Por terem assistido O nosso Pet Notes As grandes mudanças Então foram Explicadas Nesse vídeo Tem algumas correções De bug Mas não é nada Tão representativo Gente Se você não deixou Um gostei Por favor Deixa agora Se não for inscrito No canal Convido você A se inscrever Clica no nizinho Tem sempre uma pesquisa Para a gente Estar conversando Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP E lembrem-se 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 Legenda Adriana Zanotto